6 de junho de 1944, dia D. Estamos invadindo a Normandia, prontos para retomar a França dos nazistas. Mas esperar tá sendo metade da luta. Com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Neste dia, nós setemos em um grande desafio, um lutado para preservar nossa civilização e para solucionar uma humanidade que sofre. Neste dia, nossos filhos, o orgulho da nossa nação, levam-los direto e cruzados. Neste dia, nossa vida, vai ser muito grande. Neste dia, nossa vida, vai ser fechadas com a violência da guerra. Neste dia de grande sacrifício, nós vamos prevalecer. Paul, é 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei... Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Stile diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aielo é o veterano. Mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, três vezes em dez segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá, tô dentro. Não quero nem ver. Cronométrico quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se levou, Cris. A Aielo tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às 18. Vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels. Não se preocupe. A instrução vai começar. Que diabos vocês tão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço tá garantido. Olha a boca, Azuzman. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte... Seja o que for... Fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o reino. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Cavalheiros, nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, Cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. O Pearson vive mantendo ele a correia curta, mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei! Eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Ô, Tenente, tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Cuidado! Abanchem! 460 metros! Vamos ter que recuar! Não, continuamos a missão. Você vai nos levar. Acho que já animamos. Não vejo pontos de referência. Ouviu, Tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Aguidei firme! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Mesmo plano! Chegado, quebra-mar! Bom, pessoal! James! Leve uma galória até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, Thor! Baixe a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixe! Rompelos lábos! Rompelos lábos! Rompelos lábos! Abaixe a cabeça e continue andando! Venham! Comigo! Rompelos lábos! Vem para a mão! Temos a brinca minha! Vem para os hankers! Ei, Nelson! É para isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Jesus! Vem para os que recarreguem! Anda! Peguem-os por aqui! De praça! Soldado dele! Vai para o quebra-mar! Vai para o quebra-mar! Eu encontro você lá! Vamos! Pegue o Bangalore! Todos acentos! Sem demorar! Vamos! Agora vai destruir o arame! Daniels, use o torpedo, eu dou cobertura. Depois de abrir caminho, continue avançando para o bunker. Estamos quase lá. Puxa isso! Explosão! Vamos, armas prontas! Atacar! Vamos, 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 vamos! Aguantamos! Vamos para a frente, arraste-os! Vem aqui! Vem aqui, Sofia! Vem aqui! Essa ferida está bem feia. Aqui, toma! Valeu, chapa! Muito bem! Aqui vamos nós! Granada! Granada! Não dá para avançar com as descarregadoras! Atirem em outra posição! Não! Aguenta aí! Apoio já atingaria a caminho! Marcando a área do alto! Isso aí! Pode destruir tudo! Não sobrou nada! Não sobrou nada! Vamos até o topo! Não! 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 Anil, preciso de você e dos Usman na dianteira para liberar os bunkers! não! Os grupos estão endocados! Anil, joga uma granada no bunker! Granada! Jogando granada! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem cada um! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Primeiro eliminado. Vamos todos pra fora. Bunker limpo. Petralhadoras ainda atirando na praia. Temos que eliminá-las. Você tá bem? Não tá tão ruim. Tem que chegar nos bunkers. Argumentação inimiga, adiante. Arremessando granada. Petral, choque a fumaça. Lançando granada. Bunker limpo. Vamos lá! Ok, o bunker está vazio. Vamos! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Sim, senhor! Vou avançar! Ah! 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 Pai deinheiten, de jane! Janequistra! Valos, bevigo! Provavelmente! Bevigo, brevigo! Ah! Cuidado! 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 O que é isso? 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 Estão chegando pelo sul do Aéreo! Está avançando! Vamos lá! Lá vamos nós! O que é isso? 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 O que é isso?